Então, boa noite a todos. Queria saudar esta vinda à cerimónia de entrega de prémios do terceiro concurso de presépios organizado pela Junta de Freguesia em colaboração com a Paróquia da Quina do Comitê. Em primeiro lugar, neste escalão de escolas... É uma refeição, creio-me. Mas é uma merecida refeição. É a Escola Básica Integrada da Quina do Comitê, o pré-escolar da Escola Básica Integrada da Quina do Comitê. Palmas já está aí. E alguém para receber o prémio? Tem ou não? Senhora professora, vem. Boa noite a todos. Este prémio não é meu. Não, eu posso sonhar, posso ter os meus sonhos e alguém ajuda e são muitos a ajudar. São as minhas crianças, os meus assistentes, os meus pais do pré-todos. professores da escola, a professora Clara, que basta eu dizer que vou fazer e ela aceita tudo. Portanto, eu quero que venham todos comigo receber o prémio, senão eu não recebo sozinha. Está bem? Venham cá, se faz favor. Aplausos. 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 E eu te ofereço as palmas para o que eles fizeram. Obrigado.